Boa noite, amigos, minhas amigas, estamos aqui no Barone Companhia, na José de Alencar, 869, bairro Menino Deus, peço a teleentrega no 322411, José de Alencar, 869, bairro Menino Deus, Barone Companhia, José de Alencar, 322411, Top Salon do nosso amigo Pablo, sua beleza nas mãos de quem entende, Top Salon, Praça Conde de Porto Alegre, 41 Centro Histórico, telefone é o 5132-1216-62, o átice é o 98470-1186. Robson, Silva Santos, o primo que está entrando na live do Paulo Fundado, sintonia musical, artigos esotéricos, flora, santos, orixás, CDs, new age, tarôs, incensos, agulhas para toca-discos, sintonia musical, artigos esotéricos, artigos esotéricos, flora, santos, orixás, CDs, new age, tarôs, incensos, agulhas para toca-discos, cartas e busos com hora marcada, telefone 312-7344, o átice 5198-218-444, Avenida Otávio Rocha, 49, loja 5, galeria 15 de novembro. Está dando uns delay aqui na nossa transmissão, pessoal. Bazar da Lúcia, relógio de conserto, todos os modelos, carrilhão, parede, conserto de joias e design. Bazar da Lúcia fica na Avenida Otávio Rocha, 49, loja 17. Arte de Riene, designer, telefone 5199-666-5718. Guia Comercial Gaúcho está com o site de disposição para empreendedores divulgarem suas empresas gratuitamente. A gente chama Andréia, no 5198-940-68, desculpe, 5198-948-66-74. Errado aqui o número da Andréia. Pois é, pessoal, como todo mundo já sabe, o jogo do Internacional com o Boca Juniors foi cancelado devido à morte de Diego Maradona, o qual nós... tínhamos divulgado, né, e foi repercussão a nível mundial, né, então o jogo Internacional e Boca Juniors, que é o primeiro jogo das oitavas, foi transferido para o dia 2 de dezembro, até solicitamos novamente a credenciamento, como foi solicitado pela nossa associação a SEG, esperamos estar aí nesse confronto de quarta-feira, Inter e Boca Juniors. O Grêmio venceu de 2 a 0 ao Guarnico-Paraguai, né, teve algumas dificuldades no primeiro tempo, mas é que o Guarnico era um time que... não era um time de ataque, era um time de bola longa, de contra-ataque e tinha que buscar o jogo, que estava jogando em casa, né. E o Grêmio, com mais técnica, com mais qualidade técnica, o Guarani, acabou vencendo 2 a 0, basicamente matou o confronto, né, aí eu ia plantar o planejamento de cobrir esse jogo na quinta-feira, nem vou precisar, porque o Grêmio já está classificado, então o Grêmio já está nas quarta-final, vai esperar o Santos aí, que deve confirmar sua vaga com a LDU. Em compensação, o Internacional, como teve seu jogo adiado, o Internacional não vive num bom momento, né, pessoal. A saída do Cordeiro de uma forma misteriosa, não... o time não se encontrou mais e... Aí, o Internacional está perdido no campeonato, está sem esquema tático, um técnico que não sabe nem o que está fazendo no banco de reservas, né, o Internacional está um amontoado de jogadores, amontoado de time, não tem esquema tático, não tem nada, e aí vai o Internacional enfrentar o Atlético Goianense agora sábado, amanhã, portanto, e se perder, praticamente se afunda no campeonato cada dez mais. A taça Libertadores é muito difícil de assinar o ganhador do Bocajú, na minha opinião, minha modesta opinião, é muito difícil, mas vamos aguardar aí, pessoal, o que vai ocorrer aí, para os lados do gigante da Beiraíra. Hoje teve eleições no Internacional, e... vou dar os números aqui. A chapa 1, que seria a do MIG, né, o MIG fez 76 votos. A chapa 3, José Aquino Frans de Camargo, 92, vai para o pátio. Cristiano Pila, 63 votos, chapa 4, não vai, que é do... o povo do clube, né, fez 63 votos, é um... considerado. E Alessandro Barcelos fez 102 votos. Claro, né, pessoal, que houve um racha no movimento intergrande, de Marcelo Medeiro, que migraram, com certeza, para o Alessandro Barcelos ou para o José Aquino Flores, de Camargo. E com isso, porque foi assim, pessoal, o Alessandro... Vou ser bem honesto para vocês aqui. Poderiam estar fazendo uma... cometendo uma injustiça. Eu nem sabia que existia o Alessandro Barcelos. Foi guindado pelo Marcelo Medeiros como vice de futebol. Segundo dizem, ele era do governo do Tasso Geico, ligado ao Partido dos Trabalhadores, ao PT. E Marcelo Medeiros descobriu que ele seria candidato contra o seu movimento intergrande. Aí, o retirou da vice-presidente de futebol. Segundo algumas informações, começou a haver o racha no vestuário internacional. E dizem que a saída do CUDE seria... Outra versão, tem várias versões, né? Que seria que ele era muito ligado ao Alessandro Barcelos. Com a saída do Alessandro Barcelos, o clima não ficou bom para ele. Nem entre ele o Rui Caetano e nem o presidente Marcelo Medeiros. E se tem vozes de fontes que eu recebi hoje, Hoje, que Alessandro Barcelos prometeu o retorno de Eduardo Cudê, Caso ele seja eleito dia 15 de dezembro. Eu quero ver se a torcida... Será que a torcida, os associados do Internacional vão votar num cara que vai trazer um técnico Que agiu de forma mau caráter pro Internacional? Porque o Alessandro Barcelos era da chapa. Não ganhou o Granal. Então, aí, o José Aquino Flores tem muitas argumentações aí na sua campanha Pra tentar convencer o sócio a não ir por esse caminho de Alessandro Barcelos. Eu, sinceramente, não o conhecia, nem sei que tipo de atuação ele teve no Internacional. Nunca vi falar dele no Internacional. Que me descobri, ele como o vice-presidente de futebol, né? Na gestão de Marcelo Medeiros. Então, pra mim, dizem que era na época do governo do Tarso. Eu não lembro, com todo respeito, também não lembro dele. E a forma como ele agiu com o Medeiros, na minha opinião, Foi uma forma de mau caráter, né? Porque estava na chapa do atual presidente. Eu podia ter sido desligado, igual o presidente. Estou saindo fora, estou com outro movimento. Não tem ficado ali no cargo. Ele agiu de forma de mau caráter o seu Alessandro Barcelos, Que vai pro pátio aí com o José Aquino Flores e Camargo. Então, vamos ver o que vai dar aí. Tem nossos votos incertos aí. A composição do Conselho ficou assim, deliberativo. A chapa, juntos, sou Marcelo e Daiane. Um abraço. Juntos, somos... Acho que é 76 votos. A chapa 3 reage em Inter, 92 votos. É quase que fez os mesmos votos do... Fechado aqui, hein? A chapa 4... O povo do clube, 63... Ó, voto fechado, ó. Nitidamente dá pra ver votos fechados aqui, ó. O no Conselho. Tanto do... Na chapa do Taquino, como na chapa do povo do clube. Aí se dá nitidamente, nesse mapa, Do Conselho Deliberativo, Que o movimento do Marcelo e Daiane foi traído. Foi traído, tá bem claro, ó. A chapa 5? Não, 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 peraí. Eu tô enganado, não. Aí chapas fecharam tudo certinho, pessoal. Elas fecharam tudo certinho, gente. Elas fecharam tudo certinho. A votação foi bem casada mesmo, tá olhando aqui. Foi bem casada, tá certo. Todos fizeram a votação. Aí teve gente que votou branco e nulo, né? E parece que quatro conselheiros não foram votar. Então, o que são conselheiros do internacional, pessoal? Que tipo de conselheiros é esse? Vai votar branco e nulo? Fica omisso no momento decisivo do clube? Que colorados são esses? Tá lamentável, né, pessoal? Certas coisas aí que a gente... Que a gente observa aí no... Na política do futebol do internacional. Até gostaria de ver se alguém queria entrar na live comigo aqui, vamos ver. O Grêmio enfrentou o Goiás, jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro, né? Segunda-feira, às 18 horas, né? Também não gostaria desse jogo. Também é um jogo sem muita... Ainda mais que só de coronavírus aí... E... Problema de transportes, mas não irei nesse jogo do Grêmio-Goiás. Acompa pelo rádio. Temos excelente segundo turno aqui para a Prefeitura de Porto Alegre, né? Tá muito disputado. Parece que tem um debate agora às 22h30 aí. Tá muita farta aí, muita coisa na política partidária. Que não é o nosso assunto aqui, né? Nosso assunto aqui é... Futebol. As equipes brasileiras, até relativamente Palmeiras e Grêmio, estão bem aí no Libertadores. Preocupou isso, tá o Flamengo, que empatou lá na Argentina. O Santos ganhou, né? Ganhou o DLTU, não sei se foi lá ou foi aqui, agora não me recordo. E... O Grêmio ganhou fora, um baita resultado. O Palmeiras ganhou fora também, o Delfim, né? Então... O que tá mais complicado é o Internacional, pessoal. O Internacional é o... Eu acho que é o único brasileiro que cai nessa fase. Infelizmente... O Passambo vai ficar... Ah, o Furtado tá sendo pessimista. Tá sendo... Urubu. Mas não é isso, pessoal. Queiramos que os deuses do futebol iluminem a cabeça do Abel. O Abel faça milagre. Mas é muito complicado, pessoal. O... Eu vou fazer uma pergunta pra vocês que estão aí assistindo. Eu vou fazer um volante pra vocês responderem. Quem responder vai ganhar um X e um refri gratuito pra vir consumir aqui no Barone. O Maradona jogou em Porto Alegre. Com um time... Claro, o Maradona jogou contra Inter e Grêmio. Mas jogou em clubes diferentes e em cidades diferentes. Eu gostei de saber qual foi o primeiro time de Maradona. Quem acertar, eu vou dar três minutos. Leva... Uma... Um... Um... Quem respondeu, vamos ver. Não, na live. Vou dar três minutos. Tá? Vou dar três minutinhos pra vocês responderem. Quem não responder vai ficar pra próxima... Oportunidade. Estamos aqui na... Na cidade de Alencar 8, 69, Bairro Menino, Deus, Barone e Companhia. Peça o X no 32, 24, 24, 11. Top Salo do nosso amigo Pablo. Sua beleza nas mãos de quem entende. Top Salo fica na Praça Côr de Porto Alegre, 41, 900 histórico. Telefone 51, 32, 12, 16, 32, 2. O Ates 98, 470, 11, 86. O Ates 98, 470, 11, 86. Então, ninguém respondeu. O Bazar da Lúcia, concertos e relógios de modelos Carguilhão Paredes, concertos de artes design. O Bazar da Lúcia fica na Avenida Otávio Rocha, 49, loja 5, galeria 15 de novembro. Arte de Viene, design 5199-666-5718. Dia Comercial Gaúcha, está com site de disposição para empreendedores de vários segmentos divulgarem suas empresas gratuitamente. Chamei a Andrea no 5198-948-6674. Descortou o prazo, ninguém respondeu. Aí nós vamos encerrar a nossa live aqui no Barone Companhia. Agradeço ao Marcelo Daiane Buera, ao Robson Silva Santos, que esteve com a gente. Que estiveram aqui na live do Paulo Furtado, aqui no Barone Companhia. Tá, pessoal? Um bom final de semana para vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Não temos futebol esse final de semana. O Inter joga fora, o Grêmio joga segunda-feira. Eu não estarei na arena. Mas corta a feira para o Inter e Boca. Não faremos live, porque a Comebol não libera lives, né? Então não teremos live pré-jogo, tá? Só os registros de fotos que a gente fizer lá. E depois, se for possível chegar em... Vigar live lá. Ou, de repente, achar algum lugarzinho lá que eu possa fazer uma live. Mas não está nada certo. Então, Inter e Boca vai ser a live na quinta-feira, provavelmente, a repercussão do jogo no Gigante da Beraíba. Tá, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Bom final de semana. E vote certo, hein? Domingo tem eleição, segundo turno aqui em Porto Alegre. Tchau.